Música Estudante amutu kriho limauresten hito, atusrua hito luresinem, pasta e reexame nacional anulativo rihonrua ruresinrua. O governo de Rússia, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, anuncia o resultado do exame nacional tineri rurua ruresinrua, Rússia Ensino Básico, Ensino Secundário Geral, Ensino Secundário Técnico Vocacional no Ensino Recorrente. Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Fossai, Acta, Aprovação, Resultado do Exame Nacional Lê e a Salão Conferência, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Sexta Semana Lê. Nível de ensino, ensino básico, total dos estudantes 30.888, ausentes 334, equivale a 1,08%, presentes 30.554, equivale a 98,92%, aprovados 30.544, equivale a 99,97%, reprovados 10, equivale a 0,03%. Ensino Secundário Geral, total dos estudantes 22.525, ausentes 353, equivalente a 1,57%, presentes 22.172, equivalente a 98,43%, aprovados 22.162, equivalente a 99,95%, reprovados 10, equivalente a 0,05%. Ensino Secundário Técnico Vocacional, total dos estudantes 4.339, ausentes 98, equivalente a 2,26%, presentes 4.241, equivalente a 97,74%, aprovados 4.240, equivalente a 99,98%, reprovados 1, equivalente a 0,02%. Ensino Recorrente, total dos estudantes 382, ausentes 52, equivalente a 14%, presentes 330, equivalente a 86%, aprovados 100%, ou 330. Armindo Maia Ractuir, Ministro da Educação e Juventude no Desporto, se dá o calo anúncio para o resultado do seu Escola NB Macronotas Excelente, incluindo o prêmio para o melhor estudante CIRA. Além de anunciar o resultado do Exame Nacional, Ministro da Educação e Juventude no Desporto entrega o diploma a Ensino Básico, Ensino Secundário Geral, Ensino Secundário Técnico Vocacional, no recorrente para a Diretora da Escola CIRA. Tira Armindo Maia, com a Bolsa Mérito, no Ministro da Educação e Juventude no Desporto, oferece a Escola Pública no privado CIRA, no Ministro da Educação e o Ministro da Educação. Total orçamento da Bolsa Mérito, no Dólar Americano, Toconhito Racing. Laura Xavier, Dilma Sujeiti, GEMEN.